oi gente tudo bom mais um vídeo pra vocês é hoje vou fazer um quiche um quiche delicioso de espinafre espinafre é eu vou usar espinafre mas pode substituir por outras coisas aspargo abobrinha couve não couve também é brócolis couve flor vocês podem substituir com o que vocês quiserem eu vou fazer de espinafre muito boa a receita eu tenho o espinafre fresco aqui vou lavar daqui a pouco eu tenho essa forma de quiche gente ela saiu fundo super legal super legal eu vou fazer a massa com manteiga e creme cheese eu não sei se vocês conhecem creme cheese mas eu já fiz também com creme de leite é metade e metade um pouco de cada um aí eu tenho olha o iogurte que eu fiz a receita esse eu vou usar também mas é para o recheio e vou usar dois ovos se não precisar do batedor de ar ou um garfo tanto faz aqui eu tenho a ricota e tenho parmesão para me botar no recheio frio também eu vou precisar um pouco de azeite um pouco de azeite para eu vou eu vou começando pelo espinafre porque eu tenho que esperar ele esfriar para me botar na massa para não ficar quente então eu vou refogar vou dar o espinafre vou precisar de um pouco de cebola pimenta eu começo pela cebola aqui ó para refogar aqui agora estou refogando o a cebola no azeite aí eu já venho com o espinafre agora eu tenho um máximo de espinafre gente um massa aí aqui não dá nada né porque ele murcha o espinafre murcha muito rápido eu deixo o fogo alto porque como o espinafre junta água eu não quero que junte muita água então eu deixo o fogo alto vou mexendo vou pôr o sal a pimenta tem que dar uma temperadinha no espinafre gente aí pronto já ó já murchou não sobrou quase nada do maço que eu tinha de espinafre fresco mas aqui vai ser o suficiente para rechear a torta a torta não o quiche gente é um quiche farinha de trigo uma xícara e meia eu esqueci de avisar que tem farinha de trigo e gente para massa vou pôr uma xícara e meia olha aqui uma xícara e meia e mais meia essa torta não leva muita massa porque não vai tampa é sem a tampa tá gente ó mais uma meia xícara aqui aqui eu pus junto aqui ó o creme tis junto com a manteiga aqui dentro vou jogar agora um pouco de sal agora é só começar a amassar gente olha como fica dentro tem que ir amassando eu uso luva porque minha unha tá pintada se não soltar o esmalte dentro ah eu tenho esse plástico aqui ó que põe aqui um silicone para amassar tem até o tamanho da soma mas eu não uso ficar medindo forma eu vou amassando aqui bem delicioso essa massa é bem gostosa gente eu evito pôr muita manteiga eu ponho um pouquinho de creme tis ou não eu pus como meia xícara de creme tis é uma duas colheres de manteiga e o que eu faço se precisar mais eu acrescento um pouquinho de leite porque senão é muita gordura gente ó vai ficando bem gostosa ela tá grudando um pouquinho aqui aí o que eu faço eu jogo um pouquinho de farinha um pouquinho de farinha para no lugar é super legal essa massa bem fácil de fazer bem fácil de amassar eu tenho meu rolo de madeira gente agora é só abrir a massa abrir a massa e a pôr na forma ela não vai tampa se sobrar pode congelar gente é muito legal e eu jogo mais um pouquinho de farinha no que no silicone para poder abrir ó que tá grudando entendeu ela não grudar eu já abri ela olha isso como ficou gente ficou tirinho trago minha forma aqui e só pôr aqui em cima já tá pronto muito legal gente aí você tem que apertar dos lados essa massa é muito boa porque ela não encolhe a eu já fiz a com a creme de leite mas eu não tô lembrada porque parece que é de creme de leite fica quebradiça sabe com massa podre mas se fazer só olha isso que divino agora eu venho cortando aqui as bordas ó que legal com a mão mesmo você corta as bordas ela vai ficar bonitinha só cortar aqui já tá ó pronto ficou perfeita gente muito legal essa massa tem que apertar bem a borda e aqui você fura você pode fazer de bacon de alho poró muito legal mas eu prefiro de espinafre tá bem saudável né para a criançada comer diz que é um bolo e como gostoso ó tem que curar a massa para ela respirar na hora que for para o forno Ups gente eu vou quebrando os ovos separados o ovo separado para não estragar a receita né eu sei que que eu faço separado o iogurte aqui eu tomei a xícara de parmesão esse não isso é manoscada eu vou pegar uma pitadinha só não ponho muito que é forte né mas é o gosto é saborosíssimo gente é muito bom meia xícara de creme de leite eu vou pôr e é sal também né gente pouquinho só eu ponho porque o queijo já tem sal né olha isso é uma mistura muito deliciosa isso aqui ó ela não fica líquida porque eu falei como espinafre solta água ó aí pronto já tá mistura só isso gente prove se tem sal se o sal ficou na no ponto certo eu o parmesão já tem sal né gente e aqui eu vou pôr ó bem coisa legal isso aqui o como é que chama o ricota ricota mistura agora aqui ó só misturar não vou pôr muita eu pus mais também meia xícara de ricota gente maravilhoso e agora eu pus aqui ó vamos só espalhar com cuidado gente eu acho que precisa de dois vou pegar um garfo também para ajudar para ajudar a espalhar ó eu já tinha colocado sal na espinafre ó só espalhar bonitinho gente e agora derramar a mistura deliciosa em cima gente é muito gostoso esse quiche chama quiche viu gente pelo amor de jesus não esqueça do nome que cheque quiche depois eu vou escrever no canal como chama é muito legal vou levar o forno o forno já tá pré-aquecido 190 grau é o 40 minutos aqui feliz meu quiche maravilhoso gente compartilhe de like comente gente por favor os comentários são importantes para o youtube é mandar para outras pessoas muito obrigado vamos finalizar o que está no forno assando gente meu quiche está no ponto vou mostrar para vocês olha isso que beautiful que está meu quiche gente gente tá lindo meu quiche obrigado obrigado e até a próxima